Atenção nas ofertas diversificadas da Caldeira Veículos ali ó, do lado do Luiz. Já tem uma oportunidade em Saveiro Cabine Dupla, não é isso? Isso mesmo, uma Saveiro Cabine Dupla Robust 2019, esse carro único dono por R$ 53,900. E agora chegou a vez do Carrette. Esse carro, gente, é bom pra trabalhar, é bom pra rodar no aplicativo, pra sair com a família, né? Isso mesmo, Ford Ka 1.0 3 cilindros 2018, esse carro tem 40 mil rodados, por apenas R$ 36,900. Agora, que carro com mecânica boa, um carro ótimo, gente, pra cidade estar aqui, Toyota Etios. Toyota Etios 1.5, esse carro é automático, por apenas R$ 47,900. Avaliamos bem seu carro usado na troca, viu? E também trabalha com consignação. Acesse as redes sociais, arroba Caldeira Veículos BH e confira tudinho, não é isso, Luiz? Aguardo vocês, hein, gente? Vem pra cá!